Música Secretário de Estado de Comunicação Social, o seu presidente de autoridade no administrador municipal será a total matam para a Rádio Comunidade. Secretário de Estado de Comunicação Social, expedito dia simênis, o ministro estatal, o presidente de autoridade no administrador município Syra e o orçamento geral do Estado Tinan-Rihunrua, a total prioridade da Rádio Comunidade Syra e a Rádio Comunidade Hirakne pertencemos ao município União. Expedito nos informa que o governo da Syra no programa se descentraliza o serviço do município Idaidac, no NE precisa o presidente de autoridade no administrador município Syra atuaremos problema nebe durante a Rádio Comunidade Syra enfrenta. O ministro da administração estatal foi ainda que o ministro da administração estatal e o ministro da administração estatal e o encontro a Rádio Comunidade, o presidente da autoridade Syra e o Edilí, o que o ministro da autoridade Syra é o presidente da autoridade Syra a toaremos atenção Então, a Rádio Comunidade pertence ao município União, então, a atividade do município onde ele divulga a informação do município União, então, 80% do conteúdo da Rádio Comunidade no município União. No momento, o encontro do administrador, o presidente da Torreira Rússia, para ser um bom atenção, estamos em 2024, orçamento geral de 2024, estamos em orçamento geral de apoio da Rádio Comunidade. E também, o administrador, o presidente da Torreira Rússia, recebe a atenção ainda, porque não é a Rádio Comunidade, nós temos a atenção do governo central, mas também o administrador, nós temos a atenção do desenvolvimento da Rádio Comunidade e do município União, então, o município União. O governante, visita, atuarei, norona direita, dificuldade, rádio comunidade enfrenta, não é, se a bela busca solução, hora e resolve. Lamberto da Silva, D.A.M.N.